Não pode devolver em outro estado Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem vindos a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje é de vlog de viagem Estamos indo viajar para São Paulo A trabalho E eu vou levar vocês com a gente Espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal se ainda não for inscrito E bora pro vídeo Nós estamos no fundão Ai, está gostando de nos fomos aqui Gente, minha prima Aninha Bando Olá 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 Obrigada Olá 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 Oi meninas, bom dia. Hoje é dia 1º, sábado. A gente chegou ontem, era 11h30 da noite, aí eu não gravei pra vocês, tá? Mas a gente já chegou em São Paulo. E eu vou mostrar pra vocês o quarto que a gente tá, tá? Vou começar pelo banheiro. Eu aqui, estamos saindo pra fazer as compras pra loja. Aqui tem a Bia, um espelho, as nossas coisas aqui. Bonitinho, tá grandinho. Aí aqui tem duas camas de solteira e a gente juntou. E gente, ó, a nossa localidade. Aí gente, o hotel que a gente tá é bem no braço, ó. Olha como é que lá tá lotado. Vamos ver pra vocês. Olha lá. Esse vermelho ali que eu sei é o voltier. A gente nunca veio aqui não, mas eu meio que sabia mais ou menos o nome das lojas aqui, famosinha do braço. Mas é bem no braço. Aí tem aqui um frigobar, um cofre, uma mesinha com a cadeira e uma televisão. Bem pequenininho o quarto, mas é bem bonitinho, bem confortável. E nós já saímos lá da 25 de março. É a primeira vez que eu vim aqui e achei bem diferente do que me imaginava na minha cabeça. Mas compramos tudo que tinha que comprar pra loja, graças a Deus. E agora a gente vai conhecer o Tiquinho e eu levo vocês com a gente, tá bom? Temos que comprar. Já vai ter que ser grande. Um celebre, não. Mas e o copo? E o copo? Tá pequeno. As pequenas vai levar. Vou pegar as pequenas mesmo. Não, mas eu sei que disse. Vimos comprar algumas coisas pra colocar no frigobar do lado do hotel. Vamos lá. Ali. Levar o dela pra experimentar, né? Tá lá, meu. Pupoca doce. Deixei que nunca vi. Pegar um ceboli. Cinco, cinquenta e não. Não é um, não? Ah, um eu de baixo, pequenininho. Não, não é não. Sem graça. Pegar de requeijão. Dá pra experimentar também? Não tem medo de ser ruim. Eu tenho açúcar, parece? De coca? A coca. A coca sem açúcar com açúcar. Ah, tá quente. É isso que eu falei, mas eu acho melhor, não? Olha o mini preto, né? Gente, a gente tava rindo aqui, porque lá em Minas a gente fala biscoito e aqui em São Paulo é bolacha. Aí a gente tá falando caçar biscoito. Eu tô com o meu marido assim, não é biscoito, é bolacha aqui. Aquela sacolinha linduessa, bonitinha? Chegamos aqui no Shopping Valtier, no Brás. Só olhar mesmo e a gente não veio comprar, não? As crianças. Tem mais o próximo. É no Shopping mesmo, assim. Já tá quase fechando já também, já tá dando a hora. Enorme aqui, né, gente? Que já veio aqui. Oi? Enorme, né, gente? É o Shopping mesmo. Praia lá, praia lá. Ai, que bonitinho aquele ali. Olha esse dali, que bonito. Seguimos, eu sei lá. Esse aqui, ó. É diferente. Opa. Opa. Biju. Biju. Bom, meninos, a gente não ia fazer compras, mas acabou fazendo. Lá no hotel eu mostro pra vocês, tá? Iamos comer aqui mesmo no Shopping Valtier. O preto até é bom. O prato do dia é 15 reais. Aí eu vou mostrar pra vocês quando chegar, tá bom? Olha, gente, nosso almoço chegou. Esse aqui é o prato do dia. É uma feijoada light. Tem arroz, farofa, polvo, a feijoada e o suco natural de laranja. O marido pegou a copa. Bom, meninas, nessa loja aqui, S-Princess, eu comprei coisa de academia. Uma bermuda, dessa aqui que eu achava bonita. Eu queria um preto, mas não tinha do meu tamanho, não. E... Como é que fala? Top. O top foi 12 reais e a bermudinha foi 15. Gente, é muito barato, né? E compramos também pra mim esse relógio da Xiaomi. E ele foi 50. E meu marido comprou esse fone pra ele, que é sem... Como é que fala, amor? Bluetooth. De Bluetooth. E ele foi 83 porque ele passou no débito. E aí ele tem acréscimo. Vocês piscaram. E eu estou aqui já bela, com maquiagem e tudo. A gente chegou lá do Brasa e a gente veio aqui pro hotel. Dormimos, que a gente estava bem cansado. E agora a gente vai ver se a gente consegue sair, que está chovendo. Mas é isso. Eu levo vocês com a gente, tá bom? Oi, gente. Viemos conhecer o Shopping Center Norte, aqui de São Paulo. Onde é isso? A gente vai mostrar um simulano aí. A gente vai mostrar de um português e vai mostrar as cara dela. Ai, pra isso aí, ó. Que top. Comprar um iPhone pra... Que legal, amor. Amei, eu quero vir aqui, tá? Naquele ali. A gente já tá aqui já? Não, naquele ali. Olha aqui, isso aqui é de ZMI. É de Zbirabirabirabir. Bora, ora, ora. Tem uns enxergos lá aqui, ó. Eu acho que ele é tops. Ganão, né? Perdoe de Deus. Segura aqui, vai filmando pra mim que eu vou arrumar minha... Tá filmando. É das coisas que eu faço aqui. Eu acho que o meu negócio é isso. É o capuãnzinho, coitoso. A mania de churrasco. E tem hambúrguer de churrasco. Mania de churrasco. Tá chupando? Tá. Ótimo, boné. Ótimo. Mal bonito. Meninos, olha isso daí. Olha o chinelo. Olha o chinelo. Olha só pra mim ver que eu vou... Não sei. Três itens que ele pegou. É. Eu não acho que eu vou treinar. Eu me assustei. Três. Não, eu vou comer. Acho que no final, continuar. Vamos assistir aqui o filme que é agora. É o Bad Boy 3. É muito legal. E a gente vai assistir e aproveitar, né, gente? De boa. Que sala grande, gente. Meu Deus do céu. Oi, meus amores. Bom dia. Hoje é domingo, dia 2 de fevereiro. A gente já tomou café. Eu não mostrei pra vocês. Meu telefone estava descarregado. Mas amanhã eu tento mostrar pra vocês. Antes da gente ir embora, tá? A gente vai embora amanhã. De manhã. Agora a gente tá indo lá pra Avenida Paulista. Conhecer. Depois é Parque Ibirapuera. E vocês vão acompanhar com a gente, tá bom? Então, bora lá. E aí, tá bom? Chegamos na Avenida Paulista, só que a gente tá passando carro, essas coisas ainda, que agora tá cedo ainda, pra lá tem feirinha, só prédio, né gente? Aí a gente já fechou, aqui fecha de 10 às 18 horas, de 10 às 18 horas no domingo, tá? Pra quem for vir conhecer São Paulo. Tô. Vai de Minas e vem pro... Ai, que legal! Exposição do Maurício de Souza, aqui na Paulista. Amor, quero tirar. Isso daqui era a Turma da Mônica. Ah, que legal, amor. Ai gente, miniaturas da Turma da Mônica. Não. Não, vai pra outra. A gente não sabe nem a Turma da Turma. Gente... Acho que tem que cortar aqui. É, é, é. Não, gente, vem, irmão. Não parece, não. É, é, é. Chegamos ao Parque Ibirapuera, gente. Chegamos ao Parque Ibirapuera da Turma 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 A cidade aqui é mais bonita. Estamos mortos de caçadas e com fome já. Tem dia que é muito grande, muito grande. Não dá pra você andar tudo não, hein? Tem que pôr uma bicicleta, alguma coisa assim. Mas é muito bonitinho, muito gostoso, sabe? O ar é gostoso. Que cara tá? Como é que tá? Não vi. Que tipo... Vamos lá, vicião. O que fome do meu ouvir? Verde. Verde. Não tem o fome do meu ouvir. o nome? Nem tem. Não, nem tem. Nem deu pra filmar direito? Ó, eu acho que tá um desprete. Chegamos. Chegamos. Oi, meus amores. Chegamos em casa, graças a Deus, tudo bem. E agora eu vou falar pra vocês os valores referentes, né, total. E agora eu vim falar pra vocês os valores total que deu, gente, da nossa viagem lá pra São Paulo. Lá de São Paulo. Contar pra vocês também o que a gente foi fazer lá, né, que eu falei que a gente foi a trabalho. Bom, gente, eu fui lá buscar mercadorias pra minha loja online, né, pra quem não sabe, eu tenho uma loja online de maquiagem. E aí, a primeira vez que eu fui pra São Paulo, fiquei muito feliz de poder ir. E aí eu fui buscar mais mercadorias, né? É, a princípio, é, como vocês viram, a minha prima, ela foi pra lá, mas o marido dela pra fazer um curso lá, que ela já tinha pagado e tudo mais. E aí, a princípio, a gente ia de carro, é, pra gente dividir as despesas do carro, pedagem, então ficaria muito mais barato. Porque, a princípio, eu e meu marido iríamos sozinhos de carro, tá? Só que aí surgiu essa oportunidade dos quatro ir junto, e aí saia ele mais barato ainda. Mas, gente, o que aconteceu? A gente saiu daqui na sexta-feira, é, daqui da minha casa, a gente saiu daqui, era cinco e quarenta da manhã, eu e meu marido, e eles moram em outra cidade, tipo, uns meia hora daqui de lá. A gente chegou lá, deixou o carro na casa da minha tia, e aí a gente encontrou com eles. E aí a gente ia no carro dedos. Na hora que a gente saiu de lá da cadeira, era por volta das seis e vinte, mais ou menos. A gente tava no meio do caminho, a gente sofreu um acidente de carro. Era por volta das sete horas da manhã. Foi uma curva na estrada, e aí o marido da minha prima, que tava dirigindo, ele perdeu o controle, né? E aí a gente rodou na pista, umas duas vezes, foi um susto enorme, que toda vez que eu lembro, parece que não aconteceu, sabe? É muito ruim. Não sei quem ia sofrer algum acidente de carro, mas é horrível, gente. É meio que você nasce de novo mesmo, realmente. Graças a Deus não aconteceu nada com a gente. Somente o carro mesmo, que teve, danificou o carro, mas graças a Deus, a gente nenhum dos quatro se feriu em nada. Graças a Deus. É Deus dando novamente uma vida pra gente, né, gente? A gente agradeceu a nossa vida dia após dia, dia após dia, sempre, sempre, sempre. Foi um susto, eu fiquei uns dez minutos sem falar nada, tremendo muito, é complicado, né, gente? Essas coisas. Mas graças a Deus, Deus é bom o tempo todo, gente. Eu sempre agradecer realmente Ele pela nossa vida, todos os dias. E aí, como esse susto aconteceu, a gente resolveu ir de ônibus mesmo, ônibus convencional de empresas, né? E a gente pegou de última hora ônibus. Então, ônibus é bem mais caro, bem mais caro. Eu e meu marido, 240 reais por pessoa, só ida, tá? E volta, deu 100 reais por pessoa. Então, 240, 880, ó, 480, ida, 200 reais volta. Então, deu 680, é, 680 reais, quase 700 reais, ida e volta pra lá. Então, ficou bem caro. E o hotel, a gente pegou um hotel de sexta a segunda-feira, e aí o hotel foi de frente, assim, com o braço. Nossa, é muito legal, gente, de frente mesmo com o braço. Com o café da manhã, ficou em 590 reais a diárias, é, os dias no hotel, tá? Como a gente não foi só a trabalho, gente, depois de trabalho, a gente ia conhecer São Paulo, porque a gente nunca tinha ido, né, e tudo mais, e o meu marido. Então, assim, a gente dividiu esse valor, então ficou legal, assim, viaja, trabalha, viaja, viaja conhecendo nossas casas, né? E é isso, a gente gastou em média de Uber lá, pra poder se locomover. mais ou menos 50 reais, tá? Mais ou menos, eu e meu marido. E aí, outras coisas que a gente compra por lá, por exemplo, esse relógio aqui, que foi 50 reais, o fone do meu marido, que foi 80, é, mas os meus negócios, então, isso aqui é por fora, então, só contando passagem, e, 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 e hospedagem, tá? E é isso, eu queria deixar vocês por dentro disso, tá bom? Eu pretendo voltar em São Paulo, amei a cidade, achei, ai, deu vontade de morar lá, gente, de verdade, deu vontade de mudar pra lá, tanto eu quanto meu marido, gostamos muito do clima, das pessoas, muito educadas, paulistas, vocês são muito educados, mesmo com essa correria de vocês, o dia a dia, que a gente deu pra perceber, mas, é muito legal São Paulo, quem não foi ainda, vai, gente, é muito bom mesmo. E é isso, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um beijão, e tchau, tchau. Tchau,